Hi, I'm Teacher Ellie and welcome to Lesson 5. Hoje a aula vai ser sobre verb to be, que significa ser ou estar. Se você nunca estudou inglês e nunca ouviu falar nesse verbo, vamos ver agora então. Agora, se você já estudou esse verbo várias vezes e ainda não consegue entender, não tem jeito. O único jeito é estudar mesmo, é praticar, é assistir os vídeos da Teacher Ellie. Bom, primeiro vamos conhecer os sujeitos, antes de qualquer coisa. Eu seria I, você, you, ele, he, ela, she, it. Ele ou ela, mas usado para objetos, animais, coisas e não para pessoas. Continuando, a gente tem we, que é nós. You, de novo, que é o mesmo you do singular. Só que agora para o plural... Só que agora para o plural... Só que agora para o plural. E they, que é para eles ou elas. Tanto para o plural... Meu Deus! Tanto para o plural de he ou she, que é ele e ela, ou também para o plural de it. Como é que a gente conjugaria esse verbo to be, que significa ser ou estar? I, ficaria... I am, I am. You are, you are. He is, he is. She is, she is. It is, it is. We are, we are. You are, you are. They are, they are. Então, vamos ver como é que ficaria todos eles de uma maneira mais abreviada, mais curtinha, para vocês poderem falar mais rápido. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Agora, se você quiser dizer que você não é ou você não está, como é que você vai dizer isso? A forma mais simples é simplesmente colocar um not depois de todos eles. Então, eu poderia dizer I am not, ou então I am not. You, eu poderia dizer you are not, ou então you are not. Ou então, de uma outra maneira, eu vou juntar o are com not, que ficaria aren't. O he, eu posso dizer he is not, he is not. Ou então, he isn't, he isn't. A mesma coisa ficaria com she. She, eu posso dizer she is not, she's not, ou she isn't. O it, da mesma forma, it is not, it's not, it isn't, it isn't, it isn't. Mas vocês não são obrigados a falar desse jeito, vocês podem falar it isn't. Ou então, it's not. We ficaria we are not, we are not, we aren't. You, que agora é para o plural, que é vocês, poderia ficar you are not, you are not, ou então you aren't. E o they, da mesma forma, they are not, they are not, ou então they aren't. Vamos ver a forma interrogativa. A forma interrogativa, ela é um pouquinho diferente, porque em português a gente não tem isso que eu vou ensinar para vocês agora. Se eu quero falar, por exemplo, se eu quero perguntar para o meu marido, se a gente estivesse saindo a night, eu quero perguntar para ele, Amor, eu estou bonita? Esse I am, o am, que é na verdade o verbo, sou ou estou nesse caso, ele vai mudar de posição. Ele vai para frente do sujeito, no caso, na frente de I. Então, ele ficaria am I, o you, ao invés de you are, ficaria are you, are you, he is, o que vocês acham que acontece? Inverte também, o is vai para frente do he. Então, ficaria is he, she, is she, it, is it, is it, is it, we, ficaria are we, you, are you, they, are they. Vamos revisar bem rapidinho o que a gente viu hoje? Verb to be, ser ou estar. Affirmative Affirmative I am, I'm You are, your, he is, he's, she is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, your, They are, their, they are, their, negative. I am not, I'm not, you are not, you're not, you aren't, he is not, 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 you are not. isn't she is not she's not she isn't it is not it's not it isn't it isn't we are not we're not we aren't you are not you're not you aren't they are not they're not they aren't interrogative am I am I are you is he is she is it are we are you are they é isso aí pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e acima de tudo tenho aprendido se você gostou dessa aula dá um like e se inscreva no canal I'm teacher Ellie bye-bye see you next class